E aí, Hidros, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e hoje eu não tô sozinho, tô com um brother meu aqui e a gente vai jogar um pouco de Naruto. Manda um salve pra galera, Derek. E aí, galera, beleza? Se apresenta aí, como é que é o seu nome? Fala pro pessoal. Meu nome é Derek, tenho 17 anos e sou foda aqui, vou dar uma surra no Hidro, hein? Você tem 17 anos, hein? É. É sério, cara? Nossa, mano, jurava que você era mais velho, mano. É, eu tô ligado. Você vai com o cara da barba, né? Você vai com o cara da barba, exatamente. Você vai com o Minato? Eu vou com o Minatão, apelão aqui, mano. Então é por isso que você falou que vai dar surra. Não, espera aí, então. Vou pegar o Sasuke. Não, vai com o Minato. Não, eu vou com o Sasuke. Pega o Itachi. Eu vou com o Itachi, então. Vamos ver, então. Acho que é isso aqui. Então bora. Você usa o Awakening ou pode usar? Não, o que que... A Awakening é o substituição, né? Calma, ele meia, o que que é a Awakening? Não, vale tudo, cara. Hoje não tem frescura, não. Eita, deu um feio. Dá um tapinhozinho aí. Ih, caramba. Acabou a substituição, eu diria. Ah, já? Ah, não. Ai, perdi. Não, não, não. Nossa, velho. Já de primeira. Eu tentei usar aquele escorvo, tá ligado? Que ele ia passar por dentro do seu golpe. Nossa, aí é o Geek Dama, mano. Olha só. Mano, explodiu. Será que ele é miliardinho, mas... Isso que eu ia falar. Pega aí, ó. Toma, pô. É um safadão. Nossa, e substituição, velho. Aí eu tenho que deixar apanhar. Acabou o chakra, velho. O tempo todo tá acabando. O diferencial de você jogar com a máquina, com o computador, é que ele não vai atrás quando você pega a substituição, tá ligado? É. Agora, se você não tiver, pega, né? Não, já tinha dado o bagulho lá, velho. Ah, não. Vou perder essa feio, cara. Olha. Ah, não vai pegar. Ah, pegou! Se ferrou, mano. Se ferrou. Mosquei, eu fui proteger. Podia ter dado. Nossa, aí é. Faz um Dzinho, uma explosão. Ah, isso é bagulho do Sasuke, né? Eita. Nossa. Pega essa, garoto. Eu não pensei. Ah, não. Ainda vou dar uma transformada aqui, que bagulho é louco. Não dá, não. Já era, velho. Ele explodiu, você já morreu. Ele explodiu, você. Eu explodiu, você ali. Bom, vamos fazer uma... Uma... Como é que chama? Um revanche? Com quem que você vai? Você quer ir contra o personagem? Você que sabe, irmão. Pra mim, vou pegar a Minato. Achei que você ia falar assim, eu ganhei de você de qualquer jeito. Achei que você ia falar isso. Ah, não. Deixa eu... Vou de Minato, então, pra ver. Já que eu apelei aquela vez de Minato. Eu vou com o Sasuke, de novo. Ah, não. Vai ficar igual? Você que sabe, cara. Pode ir. Não liga. E eu ganhando, pra mim, tá bom. Vou dar uma... Moderada, né? Vai. Você tá ligado com o Naruto? É o personagem mais apelão do jogo, né? Não, acho que é o Minato. Ah, é o Minato. Pô, louco. Você viu aquela hora lá, mano. Aquela hora lá, mano. Eu já vi o Minibomba Biju aí, ó. Acertei o primeiro, finalmente. Ele falou muito fraco? Aí, nossa, velho. Era pra pegar porque eu tava de costas, tá ligado? Eu tava fazendo o Minibiju. É, mas tava de costas. O jogo mentiroso. Ah, pegou. Caramba, velho. Nossa, olha só, mano. Isso é um Razenga, meu. Razenga, não. Isso é uma... Ninguém que dama. Uh, explodiu. Tomou. Como? Nossa, olha só. Vamos lá. Não, não vai. É que o Corocego tem um papo. Porra. Ah, você tá com bastante lenço. Ah, agora que você vai me lembrar que a sua acabou. Então, peraí que nós vamos pra cima aqui. Não acabou. Não acabou. Ai. Nossa, que mentira. Mentira, então. O meu não foi mentira, né? Pode não. Ah, o cara passa reto, velho. Nossa, e as suas... Olha quem ficou sem substituição aqui. Nossa, você ficou sem atacar ali. Eu não fui defender, cara. Eu parei de atacar. Olha só, olha só esse ataque, velho. Mas era pra você ter morrido já, né? Então, no primeiro ataque meu era pra você ter morrido, pra falar a verdade. Tô perdendo bastante o botão aqui. Os caras vão ficar meio bravos. Nossa. Eu vou perder de novo, mano. Ah, nossa, que droga. Nossa, que diferente. É. Que droga. Toma o outro. Não, vem. Vem pra frente, então, que você vai levar. Você vem e vai levar. Não dá. Tomou, tomou. Tomou de novo. Tomou. Nossa, velho. Deve você ter morrido, né? Ah, no Rasenka também. Ah, eu... Não, 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 não. Peraí que eu vou pegar o... Ai, caramba, vem em cima, velho. Mano, essa... Não, não, nossa, velho. Ah, não vai morrer ainda, mano. Você tá sentindo a substituição. Você é bichão mesmo, hein, doido. Tomou, acabou. Acabou, tomou, tomou, tomou. Ardindo o híbrido, hein? Vocês viram que eu dei uma maneirada, hein, galera? Deu uma maneirada, deu. Deu. Bom, pessoal, então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, com a participação especial do Brother Derek. Olha, olha a maneirada dele, ó. Você fez nota D, ó, na sua vitória. Espero que vocês tenham gostado, galera. E, galera, se vocês quiserem pedir pra eu gravar com alguém que tenha canal também, é só você ir lá e pedir pro canal do cara pra ele gravar comigo. Não importa se você gosta de algum cara aí que gosta de Naruto, enfim. Eu vou estar trazendo mais amigos meus pra eu jogar aqui comigo, então, espero que vocês tenham curtido. E é isso aí, galera. Obrigado aí por tudo e falou. É nóis. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho